Música Hey pessoal, eu sou a Ellie e bem vindos a mais um vídeo Bom pessoal, hoje eu vou tentar fazer um vídeo de Star Stable de uma forma muito diferente Eu espero muito que vocês gostem Esse vídeo aqui vai ser um voice over Não sei se esse termo está certo, por favor me corrijam Mas olha essa imagem maravilhosa de Star Stable Olha aquele arco-íris maravilhoso lá atrás Então, essa imagem que vocês estão vendo na sua tela agora Não é o que eu estou vendo Bom, na verdade eu estou sim vendo Mas essa imagem não está acontecendo exatamente nesse momento Eu estou gravando o áudio por cima deste vídeo que eu mesma gravei E esse vídeo foi eu correndo atrás dos arco-íris e tentando conseguir todos os prêmios dos arco-íris Que estavam espalhados por Jorvik Enquanto eu corria com alguns inscritos e eu corria com algumas amigas Então vamos lá fazer o nosso voice over Bom, como eu falei nesse dia, eu estava tentando correr atrás dos arco-íris E eu esperava eles aparecerem Na minha humilde... na minha inteligência, na minha capacidade mental Eu achava que os arco-íris sumiam de algum lugar e já apareciam instantaneamente em outro lugar Mas eu percebi que não era bem assim que funcionava Só que nesse momento aí eu ainda não tinha me tocado disso Eu achava que eles simplesmente sumiam e apareciam em outro lugar Bom, o arco-íris estava no que eu chamo de Forgotten Fields Porque eu jogo esse jogo em inglês, eu sempre jogo Star Stable em inglês Porque me ajuda a aprender, me ajuda a aprender inglês Me ajuda a falar melhor em inglês, então eu prefiro jogar Star Stable em inglês E também eu sou mais acostumada com os nomes dos lugares e coisas em inglês Porque eu joguei Star Stable desde os meus 10 anos de idade E na época eu estava só no servidor americano Então eu só tinha inglês e outras línguas estranhas que eu não entendia Bom, comecei jogando com várias inscritas E aí até o momento só a Ana Winter Moon tinha ficado comigo Mas de qualquer forma quando eu falei Ei, o arco-íris está no Forgotten Fields, ninguém me seguiu Isso porque eu publiquei no Instagram Isso porque eu falei, vou estar procurando os arco-íris Mas ninguém quis ir Então eu fui sozinha porque eu falei, bom, como eu quero os prêmios Vocês estão vendo que eu já estou usando um vestidinho verde Já é um vestidinho do Festival Fortuna Porque eu já tinha pego um arco-íris antes em off E aí eu pensei, ei, isso é uma ótima ideia para vídeos Beleza, vamos lá Eu encontrei o primeiro bichinho aqui A gente tem que falar com ele É muito estranho que quando você chega perto dele o arco-íris some Então você não tem a menor noção do que está acontecendo Eu não consigo, eu fui clicando aqui Então eu não consigo traduzir para vocês o que está acontecendo E eu nem li isso aqui, eu li um pouquinho, eu passei o mouse Eu falei, quer saber, vamos dar uma lida só para saber como é que funciona Mas o que acontece é o seguinte Perto do arco-íris tem vários montinhos de folhas Que são chamados de montinhos de ouro, alguma coisa assim E aí nesses montinhos você tem que procurar os tesouros E eu acho que esse tesouro é o ouro Você tem que entregar para o duendezinho, druidazinho do Fortuna E essa sou eu sendo burra mais uma vez Porque não lembro como, não lembrava como esse festival funcionava Deixei o cavalo muito perto do montinho de terra, folha ou não sei o que E por isso eu não estava conseguindo clicar Então eu pensei, opa, bugou, aconteceu alguma coisa aqui Não dá para pegar o ouro que está no chão não, queridos Aí, vamos ver quanto tempo que eu fiquei parada aí Porque eu sou uma pessoa idiota Eu fico tentando, tentando e cometendo os mesmos erros Sem antes pensar, vamos tentar fazer uma coisa diferente para ver se dá certo Aí eu resolvi afastar meu cavalo Aí eu falei, bom, vamos ver se esse aqui era o problema E enquanto isso o arco-íris estava sumindo Porque eu não peguei esse arco-íris no começo não Fiquei lá em Moran esperando aparecer alguém Sem saber onde o arco-íris estava Então ele já estava aí há um bom tempo Bom, isso aí é aparentemente fácil, né O coisinho de clicar quando a seta estiver ali no azulzinho Mas eu garanto para vocês que não é Eu juro, eu joguei, como vocês estão vendo E eu garanto para vocês que não é tão fácil assim A única coisa que eu não gostei é a que não conta, né No mapa onde é que está os montinhos para a gente procurar E o Forgotten Fields é um lugar complicado Você pensar, mas é só um campo Mas tem esses buracos aí enormes Então é bem difícil E além que a renderização do jogo também Muitas coisas que são colocadas só para festival demoram para aparecer Exemplo, eu estava correndo ali e aí do nada eu olhei e puff Apareceu o montinho de ouro Então o lance é ficar realmente correndo Não dá para você subir em um lugar alto e ver o que está acontecendo E ver o que você pode encontrar Quanto que eu consegui aí? Não lembro mais Estamos quase nos cinco Cinco de novo E o bichinho, ele pede sete Então cada vez que você entrega sete trequinhos dourados para ele Ele te dá algum presente aleatório do Festival Fortuna Ainda faltavam oito lugares para mim Olha, eu não consegui Eu não sei quantos arco-íris Não me lembro quantos arco-íris Eu vou mostrar aqui nesse vídeo Mas eu sei que eu não consegui pegar todos os pontos de jeito nenhum Eu pegava, tipo, faltava três ou quatro, sempre Não conseguia de jeito nenhum pegar todos os pontos Finalmente, né? Sete, querido Olha, oito, nove, opa, dez Consegui pegar todos Parabéns, Dona Ali Parabéns, Dona Winter Como eu sou conhecida no Star Stable Não é como Ali, mas sim como Winter Porque, cof, cof Eu já era bem conhecida no Star Stable Antes mesmo de eu ter o canal Como Senhorita Winter E por isso que eu tenho a página Alanis Winterly Que começou no servidor Windstar E aí eu migrei para cá Então eu perdi tudo que eu tenho lá Mas eu tenho agora vocês, meus queridos inscritos Que me assistem Então eu ainda sou a Senhorita Winter no Star Stable Só que também conhecida como Ali atualmente Eita, seis pedaços Seis é meio ruim Eu fiquei um bom tempo sem jogar Star Stable Por isso que o Big tá ruim desse jeito Triste E eu não queria gastar as minhas Star Coins Comprando o Stable Care Que eu falo tudo em inglês Meu Deus do céu, como é de língua Mas é aquela cuidadora Que ela fica cuidando dos seus cavalos Enquanto você não pode entrar no jogo Eu simplesmente comprei por dez dias E fiquei um mês sem entrar Aí não adianta, né? Aí foi dinheiro gasto jogado fora É difícil, hein? É difícil encontrar mais peças disso É muito complicado Ah, não Tinha mais um ali Porque tá vendo? O bichinho fica ali no meio Só que você não tá vendo o arco-íris Porque você tá Entre aspas perto demais Então você se confundiria Se você estivesse vendo o arco-íris E aí se o arco-íris vai embora Você fica igual besta Procurando esses pedacinhos de ouro Sendo que o arco-íris já foi embora E nem tem mais Cinco Cinco é bem pouco, hein? Opa! Ai, já dá pra ver mais um ali Nossa, já tem dois aqui Vamos ver Porque como eu tô vendo Eu posso observar bastante coisas Na hora, bastante coisas É meio esquisito, né? Mas tudo bem Na hora, quando eu tava jogando Eu não tava prestando Ê telefone, meu querido amigo Quando eu tava jogando Eu não tava prestando tanta atenção, sabe? Agora que eu tô simplesmente Me assistindo jogar Fica bem mais fácil Então, nossa Eu não acredito Eu não acredito Que eu fui burra Ao nível de não voltar Pra pegar aquele pontinho Nossa senhora Eu não lembro se eu vi ou não Quando eu tava jogando Eu fiquei rodando em círculos Eu sou uma inútil Eu sou uma inútil Mas também, ó Prestar atenção Cadê o bichinho? Cadê o senhor bichinho Que tava aqui? Olha onde tá meu cavalo O bichinho tava aqui no meio Não tem mais bichinho aqui O arco-íris já migrou E eu nem tava sabendo Eu fiquei perdidona Ó lá, ó lá Foi nessa hora que eu me toquei E eu peguei um monte Inútil, sabe? Porque eu vou ter que esperar Ele vir de novo Trinta e oito E agora eu vou ter que encontrar ele de novo Agora eu realmente não lembro O que que eu fiz Eu acho que eu comecei a procurar O arco-íris de novo Só que eu fui muito idiota fazendo isso Porque na minha cabeça Na minha cabeça adianta Eu pensava É, o arco-íris sumiu Então ele está imediatamente em outro lugar Aí eu falei Bom, então eu preciso correr pro Jorvik E procurar o arco-íris Pra saber onde é que esse maldito bicho está E aí eu tava tentando falar com o pessoal do grupo Só que é muito difícil Só que é muito difícil quando você joga pelo WASD E tenta digitar ao mesmo tempo Aí eu tava falando com a Ana Wintermoon Que eu encontrei ela na minha prova da SESD Foi bem legal Se vocês ainda não assistiram o link do vídeo Não, o link do vídeo não vai estar aqui na descrição O vídeo vai estar aqui no final Pra vocês clicarem E possivelmente eu posso colocar aqui no card Pra vocês assistirem também Mas muita preguiça pra colocar vídeo no link da descrição Porque o meu link da descrição Ele já tá feito Todos os vídeos tem o mesmo As mesmas coisas na descrição E eu tenho preguiça de mudar Primeiro eu pensei Vamos pra Epona Porque ele pode estar no centro-equestre abandonado Vamos lá conferir Se ele não está nesse lugar Que eu tô falando aqui agora pra vocês Enquanto isso Daria Eu não tenho certeza Se daria pra ver Se ele tá em Forte Pinta Nesses lugares assim E eu não vi ele aparecendo em Sotio Península Que é outro lugar Que eu achei Que eu acho que ele não aparece Bom, aí eu tava conversando com a Ana Que ela era a única Pessoa que ainda tava no meu grupo E eu digitando com WSD É uma merda Porque quando você abre o chat Ele já abre pra você digitar Então se você tá digitando Se você tá correndo com WSD Você abre e já começa a editar E aí ela me fez perguntas De quantos anos eu tenho E qual que é o cavalo que eu mais gosto E eu respondi, né Tenho 17 anos E o cavalo que eu mais gosto atualmente é a Lucky Porque ela é minha ego de prova Ela é minha ego principal, né A ego que eu trabalhei Pra ir melhor em provas Eita, verdade Temos a quest recente Que é a quest do Herman E essa quest meio que bugou Essa passagemzinha aí de Epona Porque na quest tem uma espécie de caminhão Por aí, alguma coisa assim E aí ficou como uma parede invisível Isso é estranho Mas enfim Eu reparei que o arco-íris não tava ali Então eu falei Bom, deixa eu voltar Porque o arco-íris já não tá lá mesmo Então não tem porquê Eu continuar procurando por aqui, né Tá É Isso aí Eu era uma pessoa muito ingênua Eu era uma pessoa muito idiota Ah, e aí eu falei pra Ana Que ela tava aparecendo no vídeo E ela tá Meio que indiretamente aparecendo no vídeo Porque Eu tô falando aqui Eu tô mostrando o chat Eu tô mostrando a nossa conversa com ela Pessoal, detalhe Desculpa esse barulho no fundo Porque vocês que estão aqui há mais tempo Sabem que eu moro em uma serralheria Então A serralheria, claro Ela funciona até as seis E O meu horário pra gravar é das seis às seis Então com certeza eu tenho que pegar o horário Que a serralheria ainda tá funcionando Aí não adianta nada É E aí foi nesse momento Nesse momento Que eu me ingressei em Silverglade E eu falei É Vamos procurar o arco-íris Porque ele tem que estar em algum lugar aqui agora Porque ele acabou de sumir Do Forgotten Fields Então ele tem que estar em algum lugar Então vamos rodar o mapa Ah Meus queridos amigos Ai E foi nesse momento Que eu fiz a maior besteira da minha vida Na verdade não foi besteira Porque Não tem nada a ver, sabe Tipo Legal ficar correndo pro Jorvik Só que foi inútil Sabe por que foi inútil? Porque eu vou Eu vou mostrar aqui pra vocês Ó Eu já pego Eu já tava de saco cheio Eu já tava Meu Deus do céu Onde é que esse arco-íris tá? Eu já tava pensando Que ele poderia aparecer Lá no Vale do Dinossauro E aí Nossa senhora Eu tava pensando Ah Eu tô gravando isso à toa Ah Ninguém vai ver um vídeo De eu correndo aleatoriamente Pro Jorvik Ninguém vai gostar disso aqui Eu falei Não é ninguém E aí eu resolvi Nem lembro O que eu resolvi fazer Eu vim pra cá Porque ele também pode aparecer Aqui no Vale do Lake E Deixa eu ver Porque Como vocês sabem Repetindo Eu tô assistindo E não jogando Isso é uma coisa Uma peculiaridade Aqui né Que eu só tô falando Realmente Aí Eu já tava falando Com uma amiga no WhatsApp Eu já tava tipo Eita Não sei mais o que eu faço Porque como eu não tava gravando áudio Eu tava tipo Ah Não ligo né Não tô nem aí Hum Aí Prestem bem atenção Nesse momento Eu parei Respirei Na verdade No momento Eu pensei Meu Deus O que foi isso? Por que esse barulho? O que que aconteceu? Vou ganhar alguma coisa? E eu continuei andando Eu falei Tá bom Tá bom Vamos seguir Vamos seguir Eu vou passar por Fergrove Aí eu vou descer E eu vou sair lá em Forte Pinta E ver se ele tá por lá Tudo bem Vamos continuar né Vamos seguir aqui a vida Porque não aconteceu nada Eu escutei um barulho estranho Mas não mudou nada Lembrando que era meu primeiro dia Caçando arco-íris Eu nem sabia como isso funcionava Eu sabia que eles apareciam Aleatoriamente pelo mapa Nos lugares que eles apareciam ano passado Que não iam aparecer em Mistral Porque era recente Nem em Salt Roof Península Que na verdade eu não sei Se aparece ou não E esse é o pior lugar pra descer Sério Eu não gosto dessa passagem Quando você tem que usar ela Ao contrário né Porque no meu dia a dia Eu sempre subo por ela Mas eu nunca desço por ela Então eu não tenho muita prática Em fazer isso Pra não ficar tão longo Vamos adiantar mais um pouquinho Meus queridos amigos Voltamos Eu tava aqui Tranquilamente Já em desespero Pensando Meu Deus Esse arco-íris não está nesse mapa E eu fui trollada E esse arco-íris não existe E eu continuei descendo Continuei seguindo aqui pelo meio Procurando de todos os jeitos Sério Eu já tava com raiva No momento que eu tava gravando isso aqui Eu tava com raiva Até Que de repente Assim Do nada Eu olho pro horizonte E tcharam Tem um arco-íris ali Nesse momento eu continuei correndo Mas eu coloquei a mão na cabeça E eu falei Meu Deus Eu ia falar outra coisa Mas se não minha monitorização pode ser tirada Eu falei Meu Deus Aquele Foi pra indicar que o arco-íris estava aparecendo Ai ai Eu não sei A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Eu passei Quanto tempo que eu passei? Eu passei 23 minutos Atrás de um arco-íris Que não estava em lugar nenhum Porque ele leva 20 minutos pra aparecer Eu sou uma pessoa muito idiota Eu sou muito burra Muito, 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 muito Porque eu comecei a lembrar Puts Ano passado também foi assim Ele sumia e demorava pra aparecer Ele não aparecia imediatamente Mas ai eu pensei Bom, devem ter mudado, né? Me falaram que era assim Então deve ser assim mesmo E eu comecei a correr Mas não é, gente Não é Quando ele some Ele demora 20 minutos Pra aparecer de novo Chegamos no arco-íris Estamos aqui no arco-íris E eu comecei a pegar As pequenas pecinhas douradas Que é claro, né? A gente só pode pegar Quando a gente estiver no chão E não em cima do cavalo Só que esse lugar É um lugar muito ruim Pra se andar a pé Porque ele tem várias cerquinhas Várias cerquinhas ridículas De idiotas, sabe? No meio dele Só que não Eu deixei o Big lá Deixei ele na árvore E falei Bom, vou procurar aqui, né? Vou ter que descer toda vez? Não, eu já vou a pé Vou ficar aqui a pé, né? Porque aí beleza E aí eu queria chegar Até o arco-íris Pra já entregar As 30 e blá 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 Peçinhas que eu tinha E temos o muro O muro O muro infinito Desse lugar Desse Everwind Field Isso aqui não acaba Não tem entrada Não tem o que fazer Sério Quando você tá a pé Do lado disso Você fica Meu Deus do céu Nunca imaginei que esse muro Fosse tão grande na minha vida Aí eu falei Tá bom Vou voltar pro meu cavalo Vou pegar meu cavalo Vou saltar o muro E aí eu vou entregar As pecinhas pra ele Ô, mas foi um desafio Esse lugar Foi, nossa Foi desafiador E as pedras ainda Que tem par de invisível E o bichinho ali Pra troca Nem sei se eu troquei Aqui agora Nem sei o que eu fiz Ah, lembrei O que aconteceu Meus queridos Eu já tava puta Eu já tava ferrada Com toda situação Com eu ter rodado Jorvik inteira Nossa Eu já tava assim Fora do sério As pessoas que estavam Conversando comigo No WhatsApp Perceberam que eu tava Irritada Meus senhores Aí eu falei Finalmente eu vou trocar Essas pecinhas aqui Vou pegar todos os equipamentos Que eu posso pegar Ó lá Tô vendo as meias ali Parece bonitinho Beleza Né, ó Ainda tenho mais sete E esse trequinho aí Ele fala coisas meio nada a ver Ok, acabou Vou vestir Vou vestir, ó Vou começar a colocar as coisas Coloquei a bota Ó lá que bota bonita Essa é a minha camiseta Coloquei a calça Que é verde Aí eu comecei a selar E equipar o meu cavalo E aí Eu coloquei a manta nele E aí Tam Queridos Meus queridos Meus queridos alhos Meus queridos equestrios Eu comprei esse equipamento No dia dos namorados Por estar coins Eu gastei todo o meu dinheiro E eu ganhei esse equipamento No arco-íris Eu tava pobre Porque eu gastei Olha isso Eu fiquei indignada Eu coloquei E eu tirava E eu ficava Mano, eu não acredito Eu gastei estar coins Nesse equipamento Pra depois eu ganhar ele Estar stable Você tá de sacanagem Are you De brincation With my face Olha, mas se Se era pra ficar ferrada Vocês conseguiram Estar stable Nossa senhora Eu nunca fiquei Tão pistola Na minha vida Sério Porque, ok O equipamento Da personagem Do avatar Era bonito Mas o do cavalo Era o equipamento Dos dias dos namorados Nem sei mais falar Porque eu tô assistindo Eu tô com dó De mim mesma Só por eu estar vendo Essa situação deplorável É sério Eu ficava Olha Aí eu resolvi, né Falei, tá bom Vou colocar o equipamento Que eu tava antes Porque eu não quero aceitar Eu gostei dessa cela Essa azulzinha Que eu ganhei Na coitinha bonita Eu não quero aceitar Que Nossa senhora Mas eu fiquei Muito ferrada Eu fiquei muito ferrada Eu falei, tá bom Tá bom Vamos continuar Caçando os ouro aqui Né Quero continuar Caçando o ouro Porque vai que depois Eu encontre algum Equipamento de cavalo Que seja bonito No final eu encontrei No final veio uns verdinhos bonitos No final ficou bom Mas aqui Senhores Foi Tenso Eu já tava muito ferrada E eu ficava mais ferrada ainda Com esse muro Porque ele era muito longo E eu tinha que pegar o meu cavalo Toda vez, ó É, muro E não tinha saída Toda vez que tinha uma curva Que você achava pronto Ele acaba ali Não Ele continuava Aí eu vi umas meninas Com uns equipamentos verdes Umas outras coisas Eu falei, tá bom Tá bom Relaxa Encontra mais ouro Que logo logo vem Beleza Eita, que salto lindo, hein Ó lá Aí eu tinha mais ouro Aqui no meio Aí começaram a me chamar E eu respondia Por causa www Parabéns Ah é, eu não respondi Porque eu fiquei com raiva Do meu WSD Eu fiquei com muita raiva Nossa Eu tava pensando na vida Tipo Por que que eu existo? Por que que eu tô jogando? O que que eu tô fazendo? Nem sei mais Nem sei Vamos passar um pouco pra frente Pra ver o que que aconteceu Ah não Deixa eu, ela Ou não sei mais Pegar o ouro 5 6 7 E eu errei no 8 Bom, beleza Mas eu peguei 8 peças 8 peças já dá pra trocar por alguma coisa E ainda sobra 1 Eu não lembrei onde eu deixei meu cavalo Alguma coisa assim Porque agora vem Não sei onde eu deixei meu cavalo Mas na hora não Meu Deus do céu Pra onde eu tava indo? Olha o Diego lá atrás Sua anta Caraca Eu sou bem burra Olha isso Onde é que você quer ir? Bom, eu espero que tenha mais ouro aí Porque agora eu não lembro Ah, tem Parabéns Pronto, conseguiu Depois você vai ter que voltar tudo Pra pegar seu cavalo de qualquer jeito Era mais fácil ter vindo com ele Vamos ver quanto que eu consigo 2 3 4 5 6 7 8 Eu sempre errava nisso Ah, peguei 7 peças Aí alguém me chamou pra grupo Ah, foi a Ana de novo Porque eu tinha saído do grupo por alguma razão Que eu não lembro agora Aconteceu o quê? Ah, ok Eu tava falando com a menina Que eu li o nome dela E agora eu não lembro Porque eu tenho uma memória muito ruim E essa sou eu tentando traduzir Tipo, eu não sei a tradução de Everind Tipo, eu não sei mesmo Eu tô acostumada a jogar inglês E eu não consigo traduzir as coisas Sou boa em falar inglês Mas eu não sou boa em traduzir do inglês Esse é o meu maior problema Ahn... E aí foi isso aí Começaram a falar comigo Começou a se tornar mais legal E ela falava Ah, falta 3 lugares pra mim E nossa, eu não consegui de jeito nenhum Encontrar todos os lugares Sério, eu pegava 2 E o arco-reiro já ia embora Era incrível Isso, vai atrás do seu cavalo, vai Pelo amor de Deus Deixa o cavalo lá Não, deixei o cavalo lá Agora você tem que pegar o cavalo O Big é tão bonito Sinceramente Shire é um cavalo muito bonito No Stair Stable Eita E tinha um na frente Olha isso Olha que idiota Tinha um na frente Mas não Ela sobe lá em cima Pra pegar um aleatório Que tá lá do outro lado do campo Sendo que tinha um na frente Sério Não precisava nem ter subido no cavalo 9 9 é um número bom Relaxa 9 já passa de ano Com 5 você já passa de ano Pelo menos onde eu estudei Mais um ali Pertinho dessa vez Muito bem, né? Porque não vai andar um quilômetro E levou o cavalo Nossa, ela levou o cavalo Que milagre Ela Tô falando ela Mas sou eu É porque esse vídeo aqui É tipo de uma semana atrás Então Por isso que eu não tô raciocinando ainda muito bem Gente, ela pegou todos os ouros Olha só que menino incrível E eu continuava andando por lugares que eu já passei mil vezes Achando que magicamente ia aparecer mais algum lugar de exploração Mas Às vezes eu sou uma pessoa muito burra E aí temos uma membra do clube Adoro encontrar membros do meu clube Pra quem tá assistindo esse vídeo Joga o Star Stable E não faz parte do Equestrian Gamers Legacy Saiba que eu tenho um Reading Club Pros meus inscritos Um Reading Club aqui do canal Que, né? É a Alien Equestrian Games Então o clube obviamente seria Equestrian Gamers Legacy Que seriam os meus queridos Aliens Meus queridos Equestrians Ou Chame-se como você quiser Só Por favor Chame-se de um fã da Ali Um inscrito do canal Então Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Tem muita coisa que você tá perdendo Sinceramente Esse canal aqui tá ficando muito bom E eu tô sempre tentando evoluir Trazer vídeos com uma qualidade melhor aqui pra vocês Aí foi nesse momento Que eu virei E Opa! Cadê o arco-íris? Hã? Cadê? Cadê o nosso querido arco-íris? Vira Vira a câmera Não, por outro lado Eu quero o seu arco-íris Ó lá, ó lá Cadê? Foi embora? E você não trocou as peças que você tem? Ai, parabéns Parabéns Mas nesse momento eu já tava tão ferrada Tão ferrada? Ó lá Ah, Jasmine Rockstar Que legal que você é minha fã Não, eu não sou fake Sou eu mesma E eu tô gravando Ai, ai Então é isso aí Eu tava tão ferrada Tipo, nossa Eu tava tão Ai, vou ter que esperar mais 20 minutos agora Que eu sei que são 20 minutos Pra aparecer outro arco-íris Que eu decidi encerrar esse vídeo por aqui Então eu espero que essa ideia do voiceover tenha dado certo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Como eu falei, se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Deixa o like Se você ainda não deixou o like E é isso aí, pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Muito obrigada por assistir Até o próximo vídeo Um beijo pra todo mundo E era pra eu ter falado até o próximo vídeo agora, né? Mas tudo bem Até o próximo vídeo E tchau, pessoal E tchau